Em nova fase, a Operação Ceival, que investiga corrupção, fraudes e licitações, além de outros crimes contra a administração pública em Laguna, teve como alvos nesta quinta-feira o presidente da Câmara, Cleosmar Fernandes, e o vereador Valdomiro Barbosa de Andrade, o macho. Segundo o Ministério Público, eles são suspeitos de obstruírem provas na investigação. Nossa equipe conversou com Cleosmar. Por telefone, ele confirmou que a Polícia Civil, por meio da Diretoria Estadual de Investigação Criminal, a DEIC, cumpriu mandados de busca e apreensão na residência e no gabinete dele, na Câmara de Vereadores. Cleosmar disse ainda que está colaborando com as investigações. Mas, de fato, o que aconteceu na busca e apreensão aqui na Câmara de Vereadores foi que levaram um documento, levaram um notebook aqui da sala da presidência, né? E levaram um documento de 2013, 2014, ali, de denúncia de diária. Mas, nessa época, nesse período, eu nem era vereador. Então, nós fomos tranquilos. Abrimos a Câmara aqui para a Polícia. Eles vieram aqui, fizeram o trabalho deles, né? Em dia ficar aqui, não levaram o que acharam que deveriam levar. Enfim, colaboramos, né? Colaboramos e, dentro da maior transparência possível, vamos continuar nessa linha. Após cumprimento dos mandados, Cleosmar e Valdomiro foram intimados a prestar em depoimento na Delegacia Regional de Laguna. Ambos permaneceram em silêncio durante o interrogatório. Uma questão de depoimento. Como não tínhamos nada que pudéssemos falar, até porque não tínhamos conhecimento do teor da acusação, não houve o que falar. Não tínhamos nada a declarar, porque não tínhamos o que falar, né? Não tínhamos conhecimento dos fatos. No início da operação, em novembro de 2017, cinco pessoas foram presas preventivamente. Essas cinco continuam detidas. Outras 11 pessoas, entre agentes públicos e empresários, também foram denunciadas. Três denúncias criminais já foram apresentadas pela Segunda Promotoria de Justiça de Laguna. Uma delas indiciou seis pessoas pelos crimes de peculato, corrupção ativa e passiva pelo desvio de material de obras públicas. Outra ação denuncia outras cinco pessoas por fraude em um concurso público para o cargo de operador de máquinas da Secretaria de Pesca. A terceira ação, ainda em fase de notificação, demonstra que havia uma organização criminosa atuando na área de licitação para a realização de obras e fornecimento de materiais. Além de servidores, empresários também são acusados. Por telefone, nossa equipe conversou com o vereador Valdomiro Barbosa de Andrade. Ele disse que não vai se manifestar sobre o assunto. Nós não conseguimos contato com o delegado regional de Laguna, Rafael Giordani. Tchau, tchau.